Eu dou um jeito Que hoje eu quero comer chota Que hoje eu quero chupar grilu Que hoje eu quero, 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 quero Que hoje eu quero, 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 quero chupar grilu Eu dou um jeito Que hoje eu quero comer chota Que hoje eu quero chupar grilu Que hoje eu quero chupar grilu É assim ó Mas que novinho charmoso Que mete gostoso E seu charma vem de novo Se tiver disposto é só perucadão Mete com pressão É só perucadão Mete com pressão Soca tudo na vunceta Me deixando com trezão Oi, soca tudo porra Oi, me deixando é assim ó Mas que novinho charmoso Que mete gostoso E seu charma vem Oi, se tiver disposto é só perucadão Mete com pressão É só perucadão Mete com pressão Soca tudo na vunceta Me deixando com trezão Oi, soca tudo porra Vai me deixando é assim ó Aê, começa a respeitar o hit make da porra toda aí caralho Ele é mesmo, o DJ Henrique Salles Aê, tá pique e saindo sem dar putaria Explodindo muita perereca aí fora Eu dou o jeito Eu dou o jeito Eu dou o jeito Que hoje eu quero comer chota Que hoje eu quero chupar grilo Hoje eu quero, 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 quero chupar grilo Hoje eu quero, 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 quero chupar grilo Eu dou o jeito Hoje eu quero comer chota Hoje eu quero chupar grilo É assim ó Mas que novinho charmoso Que mete gostoso E seu charma vem de novo Se tiver disposto é só perucadão Mete com pressão É só perucadão Mete com pressão Soca tudo na vunceta Me deixando com trezão Oi, soca tudo porra Oi, me deixando é assim ó Mas que novinho charmoso Que mete gostoso E seu charma vem Oi Se tiver disposto é só perucadão Mete com pressão É só perucadão Mete com pressão Soca tudo na vunceta Me deixando com trezão Oi, soca tudo porra Oi, me deixando ó Tchau 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 Tchau